Música Fala ai galera, estamos começando aqui já o nosso segundo episódio da nossa série Farcurs Cool galera Junto com o mano, isso foi, não se apresenta ai cara Saudação, portais Cara, muita apelação, isso E então galera, é o seguinte Se você assistiu o nosso primeiro vídeo, você deve ter ficado sabendo porque O número de vezes das estrelas do céu multiplicado pelo número de vezes que eu derrubei o Scorpion Foi o número de vezes que eu passei vergonha no primeiro episódio, cara Cara, a gente é muito ruim de parkour, cara Acho que esse é o primeiro mapa voltado pra pessoas ruins pra ensinar elas a virar alguém que preste E, sem mais delongas, vamos que vamos Beleza, vai lá Sai cara Sim, eu te odeio A gente vai morrer, não, não Morre você, cara, tchau Agora sim, você morre Quase que eu não morro, hein Deu um trabalhinho pra você morrer, cara Tá, vai Tá, vai lá Ei cara Eu primeiro, sai de boca Ah, eu pulei junto Olha uma canazinha aqui, cara Eu quero ir Vamos dormir, ô pombalzinho, pode abrir? Pode, tá Tem um livrinho, um é meu Diz aí meu bugotrado com o ambulante Lembre-se É... 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 é o que? É o... peraí... deixa eu... deixa eu... abrir o Google Tradutor aqui É... lembre-se... agora no modo aventura você pode... é... esquece, vamos aí A gente vai pra onde, cara? Sei lá Só deita aí É, tem que não deitar e ver... Não fica na do mês, você já sabe Já, já sei, já sei, tô por dentro Disparanóia, Paranóia e Paranóia e Paranóia E agora? Já pra onde? Sei lá Acho que ele tem que sair aqui Ele tava em cima, cara Caralho Mas tem que ir pra onde, peraí? Espera, espera, eu morrer e eu vou voltar aí Por aqui Oh, bugou tudo Tá aqui embaixo, ah não, agora Cara, que merda Sem graça Assim tu cai Ei, ei, sai, sai Ih, teu burro Tá desativado, cara O PVP pra mim Sai, cara O PVP tá desativado pra mim Para de dar pra lá, cara Só porque eu não posso bater Meu barro Fica aí, não sai daí não Aí, depois Ah, chega, a gente tem que chegar nessa daqui, olha Ah, por isso É, mas a gente pode dar uma bugada Tipo, você encosta aqui, eu te bato Pra você poder subir e cair aqui em cima, né? Fica aí, vai Mas tipo, ela tá fechada, mas dá, né? Dá no cantinho dela Vai Tô pulando Segura, Chico Eu vou abrir isso aqui Fica aí, vai E agora? A gente quebra só um, não que é boa Aê, nós somos bugador, cara Nós bugou tudo Porque nós é ostentação Nós bugou o próprio mapa, cara Nós é demais Fica aí Tá ligado que se a gente morrer Tem que fazer isso de novo Então vai lá que eu vou ficar Cara, eu confesso que eu tô ficando melhor de parco graças a esse mapa, cara Confesso Eu recomendo pra galera que é inscrito aí no canal Que tá vendo a série Vem pra cá E tu pega e deita na caminha Eu recomendo, galera Tipo, no começo a gente tava no bando pra caramba Agora a gente já tá pegando as manhas, né? Né, escorta? É, mas aumenta Pelo menos tu, né? Tipo, eu peguei já umas manhas e tal Dá TP, é? É Tá Fica aí Droga Pera aí Eu caí também Não, não acredito Você não vai acreditar Você quer tentar? Quer tentar? Solta, solta o shift Tu pula e depois tu aperta Pulado? É Não, fica bem no cantinho e tu pula Aí tu segura o shift depois que tu pula Viu? Espera, espera Tenta, tenta pular pro próximo Quer dar TP não? Não, é A gente podia tentar cair lá naquela água já, né? Ô, desculpa, cara Agora foi sem querer, sério Eu queria mostrar a água batendo, né? É tipo assim Eu ia lá naquela água lá Eu tava me lembrando Tá Vai bem pra trás Tá, continua A gente vai pra onde? Calma, deixa eu dar TP também Eu pensei 2.000 anos later E agora que a gente vai pra onde? Pois é, galera A gente mofou muito pra passar ali Mas com fé em Deus Ah, nós conseguimos Quantos minutos já tem que ir? 10 horas já, véi E agora? Eu acho que é preciso quadradinho Ou é pra lá Ou é pra cá Ou é pra lá Não, aqui que aí Fica aí, não vem não Eu morri É pra que lado mesmo? É pra que lado? É pra cá pra esse negocinho? Não sei Vê Calma, eu vou subir aqui Ah, não dá pra subir Tem que cuidar ali Calma Cara, sabe o que eu acho? Você tem que ir pra lá Subir em cima desse Pra conseguir subir em cima desse Pra depois você continuar Caramba Com licença aí Licença aí Com licença aí Com licença aí Não Eu caí Pera O próximo salve Ah, bem Calma Vim, já É bem Concentração Ih, não Cara Eu escutei O barulho Descato Cara Vamos ficar com esse vídeo Por aqui, velho Eu só quero chegar no sal Ah, meu reposto Pera, deixa eu pintar Sensei Vai Ai, ai Ei, cara Eu tava pulando Batendo pra baixo E você apareceu Tá, pera Deixa eu pintar Não, não Não vai Não vai Que eu caí Agora vai Cadê Cadê Ah, aqui Quase Mas eu fiz o barulhinho da escada Nossa, é só tu cortar E deixar já Quando a gente subir Já Tá Tá, tem que dar uma bugada no mapa Não Vai, vai Não, velho Consegui Eu tinha conseguido Tá ligado Deixa eu tentar Tu sou mais reto Não, pera Eu já fui E caí também Eu caí A boca Filha da puta Filha da filha da filha da filha da Era uma vez Era uma vez Um mexilhão feio Ele era tão feio Que todo mundo morreu Acabou Já vai chegar Já vai chegar Até agora Quero café Quero café Quero café Quero café Quero café Porque ficou meio chato Depois a gente Tava cansado de gravar Isso aqui já Tá tipo assim É um dia depois Do dia que a gente Começou a gravar o episódio Então tipo A gente já tava muito cansado Eu consegui passar em off Aí o Scorpion veio E deu TP pra mim Galera Então esse vídeo Vai demorar um pouco Pra ser postado Até eu conseguir Juntar as partes Tudo Do vídeo E editar Mas a gente vai ficando Por aqui com mais esse vídeo E suas últimas palavras Scorpion Falou mortais Falou Mortais Fábio 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 Obrigado.